Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse o quem dubla Batman vs Superman E muitas pessoas pediram, então hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores de Batman vs Superman, a origem da justiça Bom, e antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês esmagarem o like, que isso é muito importante pro Comentário Nerd E se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito Bom, um dos principais personagens do filme é o Batman, que foi interpretado pelo ator Ben Affleck Que no Brasil teve a sua voz feita pelo ator e dublador George Lucas O planeta diário criticar quem pensa que está acima da lei é meio hipócrita A galera que viu o meu recém postado aqui em Dubla Piratas do Caribe Sabe que o George Lucas é um novo dublador do Jack Sparrow Depois da confusão do Marco Antônio com a Disney que ele acabou saindo Então o George Lucas de agora em diante vai ser a voz do Johnny Depp no Jack Sparrow E outro ponto muito legal do George Lucas é que ele é muito conhecido por ser a voz mesmo do Ben Affleck Tanto que ele já dublou em vários outros filmes Uma dublagem que ele faz também que eu gosto muito e marcou muito a minha infância É a dublagem do William Dafoe nos filmes do Homem-Aranha do Sammy Remy Bom, a gente falou do Batman, agora a gente tem que falar do Superman O Superman foi vivido pelo ator Henry Cavill E no Brasil a voz dele foi feita por um dos meus dubladores favoritos que é o Guilherme Briggs Que além disso ele foi também o diretor da dublagem desse filme Bom, eu sou muito fã do Guilherme Briggs, pra mim ele é um dos maiores dubladores e um dos caras mais legais que eu já conheci na internet E é óbvio, ele possui uma legião de fãs que o seguem ferrenhamente também e é muito maneiro isso E ele ficou eternizado na dublagem fazendo a voz do Buzz Lightyear, né, nos filmes do Toy Story E uma dublagem que ele faz, e ele já revelou que é uma das dublagens que ele mais gosta É a dublagem do Daggett, né, que é o castor dos castores pirados Porém, não tem como falar do Guilherme Briggs sem falar da excelente, magistral dublagem dele Do Frickazoid Cara, essa dublagem, eu acho que é uma das dublagens mais perfeitas já feitas A animação no Brasil fez um sucesso absurdo por causa da dublagem Nos Estados Unidos foi muito mal, porque não foi o Guilherme Briggs que fez Então, cara, é muito foda o Frickazoid Acho melhor a gente sair daqui O cara de Serino me assusta, eu já vi piores Ai, tem catarro na minha mão Que que é isso, gente? Eu sou um super-herói Cavernoso, bovino, vocês têm a força de 20 homens Cerebelo, você é tão mal quanto eles Leonard, você conhece todos os filmes já produzidos Eu sou uma que é com esse pequeno mico Tá na hora da pamonha Bom, a Lois Lane, né, a eterna namoradinha do Superman Foi vivida pela atriz Amy Adams Que no Brasil teve a sua voz feita pela dubladora Silvia Salusti Significa Não é um S No meu mundo significa esperança Bom, aqui é um S Silvia já apareceu algumas vezes aqui no Quem Dubla E ela é muito conhecida por ser a voz da Sarah Michelli Invadindo seus escritórios, xeretando seus arquivos secretos Candidato a quê? Vou chamar a polícia E uma curiosidade, ela dublou a Lois Lane No filme do Batman vs Superman E também dublou na série do Smallville Quando ela foi vivida pela Erika Durant Parece que você não tem muita opção Porque o Clark falou a verdade Estamos em Metrópolis Coisas estranhas acontecem o tempo inteiro Você acostuma? E uma dublagem que eu quero trazer pra vocês aí Que ela faz também, que marcou muito E provavelmente eu vou falar e vocês vão se lembrar É a dublagem da Mary Jane Na primeira trilogia do Homem-Aranha Vivida pela atriz Christian Dust Você tem o dom de se meter em encrenca E você tem o dom de salvar minha vida Eu acho que eu tenho o super-herói da guarda Eu estava de passagem Você é incrível O vilão do filme foi o Lex Luthor Que foi vivido pelo ator Jesse Eisenberg E a dublagem dele foi feita pelo Sérgio Cantu Eu sei, a galera não gostou muito do Lex Luthor Porém a dublagem ficou sensacional E o Sérgio é muito conhecido por ser o dublador do Sheldon Cooper E como eu já falei do Homem-Aranha algumas vezes Ele é a voz do Andrew Garfield nos filmes do espetacular Homem-Aranha Nesse filme a gente teve a introdução da Mulher Maravilha Que foi vivida pela atriz Gal Gadot Eu fiz recentemente o Quem Dubla do filme solo da Mulher Maravilha Vai aparecer aqui no card pra vocês caso vocês queiram ver E no vídeo eu falei que a Mulher Maravilha foi dublada pela atriz Flávia Sede E uma das dublagens que a Flávia fez Que eu não mencionei no vídeo e eu quero trazer pra vocês Ela é a voz da Chelsea Que é amiga da Raven em As Visões de Raven Além disso ela também é a principal voz da Barbie nas animações E uma outra curiosidade é que ela é a atual voz da Lisa Simpson Ela dublou a Lisa Simpson no filme dos Simpsons E dali em diante ela se tornou a voz da personagem Bom, todos os heróis que vão aparecer na Liga da Justiça foram apresentados no filme Porém o único que teve uma fala e a gente descobriu quem era o dublador Era o Flash Que foi vivido pelo ator Eza Miller E no Brasil ele teve a sua voz feita pelo gente finíssima, dublador E cara, um dos youtubers mais legais que é o Charles Emanuel Eu já falei algumas vezes mas eu sempre gosto de lembrar O Charles Emanuel tem um canal no Youtube que se chama Dubladeando Onde ele mostra curiosidades das dublagens dele Ele faz vídeos de que você manda mensagens pra ele e ele faz na voz dos personagens que ele já dublou Então é muito legal Se inscreva no canal dele, ele vai aparecer aqui no card, vou deixar na descrição É sempre muito legal É um canal que eu gosto muito, um dos melhores canais de dublagem E uma dublagem que ele fez, eu também gosto muito É a dublagem do Mutano, né, nas animações dos Jovens Titãs Porém uma dublagem que ele fez e todo mundo gosta muito de lembrar É a dublagem do Ronin, né, do Harry Potter Que é uma dublagem muito maneira Se a gente tem o Batman no filme, é óbvio que a gente vai ter o Alfred Que foi vivido pelo ator Jeremy Irons Que no Brasil teve a sua voz feita pelo dublador Luiz Carlos Percas Luiz Carlos teve uma das missões mais difíceis Que foi substituir o dublador Hélio Vacari na voz do Gandalf E eu vou confessar pra vocês, eu gosto muito das duas dublagens Pena? Foi a pena que segurou a mão de Bilbo Muitos que vivem merecem morrer E alguns que morrem merecem viver Pode resolver essa situação, Frodo? Eu não sei Saruman acredita que apenas um grande poder Pode manter o mal sob controle Além disso, uma dublagem que ele faz que eu gosto muito E acompanhou muito a minha infância Eu acredito que é de muitos de vocês Foi a dublagem do Sr. Turner, né O pai do Timmy Turner em Padrinhos Mágicos Vamos ler o pequeno golfinho que fazia... Divirtam-se E é óbvio que se temos o Superman A gente vai ter a Marta Que inclusive teve a polêmica do filme, né Que foi ela que resolveu a história, enfim No Brasil, a voz dela foi feita pela dubladora Sheila Dorfman Sheila já dublou vários filmes da Sandra Bullock Me dá um minuto, Bert Estamos no meio de um treino, Liam Depois você me agradece Vem cá Michael Você lembra quando a gente se conheceu E fomos comprar aquelas roupas horrorosas pra você? E uma dublagem que ela fez Que com certeza quem é da minha idade Entre 20 e 25 anos Vai se lembrar e vai se associar muito fácil Ela dublou a Xena no Xena, a Princesa Guerreira Gabriel, eu tinha me esquecido como isso é divertido Anda, experimenta, é fácil Como é que é isso? Tudo que você tem que fazer é meter a mão debaixo d'água E ficar procurando até achar um grande suculento peixe E tem uma dublagem que ela faz Que ela ganhou muitos fãs E sempre quando você fala dela Você tem que mencionar essa dublagem Que é da Paola Bracho Em A Urzupadora Que é aquela novela que passa no SBT E sempre quando você fala dela Vai vir alguém nos comentários comentar dessa dublagem Pedro, leve as malas pro meu quarto Sim, senhora Ela, ali, estou aqui de novo Prepare o meu banho e uma boa xícara de chá Ah, é, claro Bom, vamos para o quarto Eu preciso descansar para ficar linda e charmosa Pra quando meu adorável marido voltar Então é isso Esse foi o Quem Dubla Batman vs Superman Origem da Justiça Vocês pediram, então Eu resolvi fazer Porque eu estou aqui para servir vocês Não esqueça de esmagar o like Que é muito importante Comentar aqui embaixo Eu estou sempre olhando Se vocês querem de algum filme Algum seriado Eu estou fazendo o Quem Dubla dos Simpsons Só que esse vai dar trabalho Porque vocês imaginam O quanto de personagem que tem Espero que vocês tenham gostado Uma coisa legal agora Que eu vou trazer para vocês No final dos meus vídeos Sempre quando terminar Eu vou botar as imagens das pessoas me assistindo Hoje eu vou botar a imagem De uma das pessoas que mais me apoiou no canal Que é o meu irmão E se vocês quiserem, né Ter a imagem de vocês postadas Tem um link aqui embaixo Do meu Twitter, Instagram, Facebook Tem até meu e-mail Vocês podem me mandar Me marcar qualquer coisa Que eu vou postar Todo mundo que tirar uma selfie Assistindo um vídeo meu Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam da campanha do Jovem André Eu vou deixar o link da vaquinha dele No final do vídeo A família dele precisa da nossa ajuda Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo